Para os militares brasileiros, o feriado de Corpus Christi é data para comemorar a Páscoa, uma tradição de muitos anos. A nossa equipe acompanhou a celebração na Academia Militar das Agulhas Negras, no sul do Rio de Janeiro. A chegada da imagem peregrina já dava início à celebração da Páscoa Militar. Uma missa campal reuniu 1.400 pessoas em uma das celebrações do dia na Academia Militar das Agulhas Negras. Oficiais e cadetes não estavam sozinhos. Oportunidade para acolher a família e viver momentos de espiritualidade. Não adianta você ter tudo e não ter a parte espiritual. É ela que vai nos mover, é ela que nos orienta e é ela que nos indica para o melhor caminho. Assim como no Exército, Marinha, Aeronáutica e Forças Auxiliares comemoram a Páscoa em datas diferentes. A vida militar caminha lado a lado aos cultos religiosos. Conhecer a si próprio, conhecer a pessoa humana é algo que as religiões, de uma maneira geral, ajuda muito, contribui muito e isso torna a formação melhor e mais completa. A celebração fora de época é uma tradição do militarismo que passou a acontecer após longos períodos de guerras, envolvendo militares que durante a Páscoa não podiam participar das celebrações. Como aqui na Academia de Resende a celebração acontece sempre no feriado de Corpus Christi, a comemoração mantém também os ritos tradicionais da instituição da Eucaristia. Procissão pelo tapete confeccionado por militares e civis na passagem dos cristãos e a bênção do Santíssimo foram momentos marcantes na cerimônia. Ver esta parcela da nossa juventude brasileira que luta, que se esforça para serem os futuros chefes do Exército Brasileiro. Então é sempre um contato que para um pastor de almas rejuvenesce o coração e faz renovar o entusiasmo. A CIDADE NO BRASIL